Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e, bom, acho que vocês já sabem o que eu vim fazer aqui hoje. Todo dia primeiro, ou segundo, ou terceiro, a gente se junta aqui pra falar, normalmente mal, da tabela do Rally, dos seus prêmios e das coisas do mês. Nesse caso, né, acabou de passar o mês mais rápido do ano, né, que foi fevereiro, então a gente fez aquele vídeo da tabela de fevereiro e ele já, assim, tá obsoleto, né, porque já passou fevereiro. A gente vai ver agora as coisas de março. Eu tenho que admitir que dessa vez eu vi um minúsculo spoiler sobre o acessório de cabelo. Eu tirei até o Facebook da minha página inicial pra eu não ver nada, só que mandaram no grupo da Casa de Moda, então eu acabei vendo. Mas vamos de uma vez ver esse negócio, ver como é que ela tá, a tabela em si, o desenho. Já tô palpitando. Ou foi, esqueci de pegar alguns resultados do Rally passado. O que tá acontecendo? Bugou tudo aqui, gente. Calma lá. Ah! Meu Deus, atualizou! Atualizou bem na minha frente, gente! Será que eles viram o meu vídeo? Onde eu falei, isso não tem nada a ver com bolsas. São sacolas de compra. E a gente vai receber roupas. Covete, você tá me ouvindo? Se você tá, deixa o seu like, comenta aqui embaixo de alguma coisa. Mentira, eles nunca vão comentar. Isso foi muito estranho, gente, vocês sabem, né? Eu reclamei, eu acho que foi no último vídeo. Enfim, eu gostei muito que finalmente a gente tem alguma coisa que tenha a ver com bolsa. Já teve pacote presente, né? Já teve coisa de baú. Mas bolsa, gente, bolsa sacola, né? No caso de compra, tipo, olha, só recebendo os prêmios isso é perfeito, gente. Finalmente eles fizeram alguma coisa coerente, então eu adorei essa tabela nova. Quem me conhece já devia saber que eu ia gostar, né? Pois eu gostei mesmo. Agora a gente vai ver o acessório de cabelo logo de cara e já vai comentar sobre ele. Vê os adereços e depois a gente volta pra cá, beleza? Vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Então vamos lá? Gente, a tiara da Viih Tube, ela apareceu no Covid. Brincadeiras à parte, na verdade eu não gosto daquela tiara. Nada contra quem gosta de tiaras. Eu imagino que muita gente vai ficar feliz com isso. Só que eu acho que isso aqui é uma coisa tão simples. Isso aqui deveria ser prêmio, presente de Páscoa, de fim de ano, pra todo mundo. Porque é uma tiara, cara. É básico ter no jogo, igual aquelas presilhas que foram dadas pra galera que foi naquela convenção lá. Então. Então eu acho que eles deveriam ter dado isso, tipo, de presente. Não vale a pena como um acessório do Rally. Sinceramente, eu acho que isso é pouco pra ser uma acessório do Rally, mas eu tô falando aqui sem estar vendo ele inteiro. Então vamos dar uma olhada. Bom, o nome é Festive Eugênia Kim. Nossa, gente, não sei que horas eu vou usar. O único que eu gostei foi o azulzinho e o preto. O preto realmente me parece útil em certas ocasiões, mas de resto... É uma tiara, gente. É uma tiara, tipo... 4, 5, 6 os níveis? Pela primeira vez eles estão fazendo alguma coisa pros níveis baixos. Olha só. Parabéns, Covet. Não parece que tá me ouvindo. Gente, me falem se eu tô com síndrome de achar que eles me levam a sério. Ou se realmente tá esquisito e parece que eles estão me ouvindo. E aí? É você? Olha só. 4, 5, 6 tá bem legal os níveis. Assim, eu acho que não precisava ser tão seguido. Podia ser um 4, um 8, né? Vocês entenderam aí a sequência? Esqueci o nome fatorial? Nome fatorial? Sei lá. Viajei agora. Transcendi. Tudo bem eles enfiarem uns cabelinhos aleatórios. Porque a gente vai conseguir usar, né? A maioria das pessoas acho que já passou dos níveis 4, 5 e 6. Então, tudo bem. Se tá no nível 10, no nível 20, no nível 30, 40. Você vai conseguir usar 3 acessórios de cabelo. Já é mais do que o normal, né, gente? Normalmente é tipo 20. Aí um 60. Aí um 70, 80, 90. Então, acho que a gente tá no lucro. Mas assim, eu achei que tá bem feito, tá bonitinho. Só que a minha opinião é que é uma coisa muito básica pra ser dada com o prêmio do Rally. Cara, a gente gasta muito no Rally. A gente é tipo... Nossa, a gente dá a nossa vida. O mês inteiro pra ganhar as 4 bolsas. Às vezes o acessório só vem por último. Esse não é um tipo de acessório que você espera por último. Que você troca de casa no meio pra conseguir, sabe? Não é aquele acessório que você olha e fala... Cara, eu tenho que ganhar esse acessório. Porque ele vale muito a pena. Não é esse tipo de acessório. Como é um acessório de alguém, eu acho que eles poderiam ter dado. Ao invés de botar no Rally. Bom, vamos ver aqui os adereços. Eu soube também que tem CC nova, gente. Então vamos dar uma olhada nas CCs novas. Mais uma saia. Igual a todas que conhecemos. Todas não. Tem umas diferentes. Vamos ver aqui. Nem comprei ainda. Nossa, nem vi que tinha essa manga. Essa manga... Gente, deixa eu falar que eu amei essa manga profundamente. Eu queria muito ser capaz de fazer vários looks diferentes com ela. Porém, não fui capaz. Então, assim... Pra que usar a mesma cauda? Não tem necessidade. Essa aqui, quando saiu, eu fiquei alucinada. Achei linda pra caramba. Essa aqui, eu fiquei, cara... Horrível. Nada a ver. Agora, essa aqui, eu já nem sei mais o que dizer. Entendeu? Repetição sem fim. Bom, vamos lá. Prender o cabelo. Porque esse cabelo é enorme. Tá me dando agonia. Vamos ver os adereços do mês. O que nós temos de adereços do mês na mãozinha. Esse negócio que eu acho que ele tem uma posição muito esquisita. O quê? Opa! Esse daqui é novo. Esse daqui eu não lembro de ter visto antes na minha vida. Esquisito. Bem rudimentar. Esse cetro. Buquê. Um negócio de limpar pó. Uma boia. Um escudo bem estranho. Micropone. Uma katana. Acho que ela já apareceu antes, né? Não lembro. Bom, tem algumas coisas novas aqui. Uma tulipa. Olha, tem algumas coisas realmente novas aqui. Olha, eu gostei, gente. Tem bastante coisa legal. Tem bem menos buquê. Fiquei satisfeita. Vamos nas costas agora ver o que veio. Asas normais, né? Como eu já disse, a minha decepção é toda vez nas costas. E na frente, que animal a gente tem hoje? Uma bola. Animais. Esse negócio lindo que é cortado pela metade. E uma guitarra. Ok, ok. É, ok. Os da mão estão realmente melhores desse mês. Vamos terminar de ver a tabela. Vamos ver aqui a bolsa grande. Vamos de cima pra baixo. Nós temos um item da Laurel. Laurel está vivíssima aqui. Que é um vestido ok, né? 17 mil. Tá naquela parte que a gente tá tentando aumentar. E aqui a gente tem 17 mil e 800. Eu acho que eles diminuíram. Eu tenho a impressão que eles diminuíram o valor da última bolsa pra essa. Do último rally pra esse. Vocês que me assistem pra caramba, me falem. E os dois mil diamantes que não dá pra porcaria nenhuma, né, gente? Bolsa média, a gente tem Camila, que não sai daqui. Mas parece que a gente tá com algumas marcas diferentinhas. Nossa, gente, tá bem feinho isso daqui, né? Que raiz esquisito. Bolsa pequena. Tem alguns vestidos. Ah, ó. Esse chapéu aqui é importante ganhar. Outros vestidos. Uma saia transparente, que é horrível de usar. Nossa, gente, eu tô decepcionada. Por que um mês é legal, outro mês é só decepção? Por que eles fazem isso com a gente? Só decepção, né? O que vocês acharam? Porque eu realmente acho que eles fazem um mês bom, outro mês é uma porcaria. Porque esse mês é o mês da porcaria. Então, assim, eu acho que tá muito básico esse rally. Os prêmios estão chatos. Os prêmios estão chatos. Daquele famoso rally que a gente faz se arrastando. Cara, qual a dificuldade de manter o mesmo nível? Eu não consigo entender. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e deixar sua opinião sobre o que você achou desse rally, dessa tabela, de tudo desse mês. Tchau!